A emboscada de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses na manhã desse domingo, 27 de outubro, acirrou ainda mais a rivalidade entre as torcidas organizadas Mancha Verde, do time paulista, e a Máfia Azul, do clube mineiro. A emboscada deixou um homem de 30 anos morto e 17 feridos, e reuniu cerca de 100 pessoas 120 torcedores de Cruzeiro e Palmeiras em Mariporã, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Durante a confusão, um ônibus foi incendiado e a rodovia Fernão Dias chegou a ficar interditada no sentido Belo Horizonte. Ainda segundo as autoridades, todas as vítimas são torcedores do Cruzeiro. Até a década de 1980, não havia nenhum conflito entre as torcidas dos clubes. No entanto, em 1988, a situação mudou por completo depois que Cleo, um dos fundadores da Mancha Verde, foi assassinado. Cleofaz Sostenes Dantas da Silva foi baleado com dois tiros ao lado do antigo Parque Antártica. Com isso, na partida seguinte ao assassinato, contra o Cruzeiro, os integrantes da torcida organizaram algumas homenagens para o ex-companheiro. Quem foi ao estádio, naquela ocasião, viu uma queima de fogos de mais de três minutos, assim que a bola rolou. O placar eletrônico mostrava a frase Cleo e Palmeiras, unidos eternamente. Mas a festa foi interrompida por cânticos da Máfia Azul, que insultavam Cleo. Os relatos de quem estava presente dizem que os cruzeirenses cantaram Cleo morreu, a mancha se fu. A provocação desencadeou uma briga no setor destinado à torcida visitante. Em seguida, palmeirenses, que estavam em outras partes da arquibancada, correram para ajudar. Após o episódio, as torcidas passaram a rivalizar, tanto dentro dos estádios quanto fora deles. Além disso, a situação abriu portas para que a Mancha Verde se aliasse à Galocura, principal torcida organizada do Atlético Mineiro, rival da Máfia Azul, que, por sua vez, é aliada da Independente do São Paulo. A rivalidade ficou ainda mais acirrada em 2022, depois que o presidente da torcida ao viver de Jorge Luiz foi espancado por rivais em uma briga no interior de Minas Gerais. Imagens do principal líder palmeirense ensanguentado e submetido pelos cruzeirenses viralizaram em grupos e redes das torcidas.